Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV online. Mãe, vem aqui que eu já voltei, quanto tempo que eu passei, que eu fiquei longe de ti. Mãe, toma esse jarro de flor, que eu preparei com amor, que comigo viajou. Mãe, você é meu ponto mil, minha grande fortaleza, pedacinho do Brasil. Mãe, você é meu ponto mil, minha grande fortaleza, pedacinho do meu Brasil. Lindinha, poeta, beija-flor! Mãe, vem aqui que eu já voltei, quanto tempo que eu passei, que eu fiquei longe de ti. Mãe, toma esse jarro de flor, que eu preparei com amor, que comigo viajou. Mãe, você é meu ponto mil, minha grande fortaleza, pedacinho do Brasil. Mãe, você é meu ponto mil, minha grande fortaleza, pedacinho do Brasil. Mãe, você é meu ponto mil, minha grande fortaleza, pedacinho do Brasil. Mãe, você é meu ponto mil, minha grande fortaleza, pedacinho do Brasil. Mãe, você é meu ponto mil, minha grande fortaleza, pedacinho do Brasil. Alô, gente linda do meu Brasil. A lindinha poeta beija-flor aqui nesse momento, aqui diretamente da Amaral TV ao vivo para o Brasil e o mundo. Trazendo muita música boa, muitos artistas competentes, de qualidade aqui no palco. Hoje vai estar comigo aqui o cantor, compositor Zé Pereira. E muito mais, que está chegando, está chegando. Quero mandar, né, o Zé Pereira? Bilson. Então, agora eu vou estar chamando aqui no palco o cantor Pio San Galego do Pancadão. Vem aqui, Pio San. Alô, gente linda. Boa tarde do meu Brasil. A lindinha poeta beija-flor ao vivo, gente. Aqui é o programa ao vivo. E as flores? Oi, tudo bem, Bil? Tudo bem? Tudo ok, graças a Deus. Melhor agora estar com você, pessoalmente. Aí sim, Bil. Viu? Hoje você vai trazer aquela... Só alegria aqui no palco, né? Fazer aquele forrozão, né? Aqui, né? Isso aí. Hoje eu vou cantar só o Pancadão. Pio San Galego Pancadão, viu? É isso aí. Para todo o Brasil e o mundo. Eu quero aproveitar e mandar meu abraço para a galera do Piauí. Paquetá Piauí, que eu sou do Paquetá Piauí, né? Sim. E para os meus amigos, Joel Marques e etc, que cantam pisadinha. É aquela galera que está me assistindo. Então, tem um pessoal lá em Palhelheiros, lá em Calheiras, que te assiste, que está lá assistindo a gente agora. E esses pessoal são lá de Pix, no Piauí. Aí sim. Aquele abraço especial para todos eles. É isso aí. Olha aí, Fátima. Um grande abraço. Fátima e família, né? Um abraço da Lindinha Poeta, beija-flor. Mandando também aquele abraço aí para os grupos de divulgação do WhatsApp, que tem aquele cuidado de estar sempre acompanhando o trabalho da Lindinha Poeta, beija-flor. o grupo Tina Divulgações e Eventos, né? O grupo do Araújo Top Show. Grande abraço. Carlos Araújo, grande cantor, grande compositor. E o grupo Planalto FM, né? Lá na cidade de Catunda. Mandando sempre o pessoal ligado com a Lindinha Poeta, beija-flor. Um grande abraço a todos vocês. Estamos aqui junto e misturado também. Canal Vó Matriz FM, né? A Rádio Matriz FM também em parceria aí com a Lindinha Poeta, beija-flor aqui, na Marau TV, ao vivo para o Brasil e o mundo. E vamos de sucesso, né? É isso aí. Certo aí? Opa! Segura aí! Piu! Piu! São o Pão Gadão do Grega! Deixa comigo, é nóis! É nóis de novo! É nóis! Obrigado! Vem lá! Super! Piu! 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 O Pacotão 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 Pula pra lá Pula pra lá Só pancadão Só pancadão Só pancadão Só pancadão A pegada louca Suga leidão É sucesso Ai papai Arrancha mamãe É sucesso Mais uma Pula Galego do Brega É galego pancadão Galego do Brega É sucesso Nossa menina É sucesso Essa é boa Alô meu Brasil Ela em dia Boneta beija-flor Amar ao dever O que é bom pra mim É melhor que pra você Olha o corona Olha o corona Corona vira Você não vai me pegar Olha o corona Olha o corona O bicho está vivo Mas vou te matar Olha o corona Olha o corona Corona vira Você não vai me pegar Olha o corona Olha o corona O bicho está vivo Mas vou te matar Sou coronavírus, você é o vermelhoso Você é do mal, eu sou do bem Você veio pra matar, eu vim pra salvar Sai, sai, sai pra lá, coronavírus, você não vai me pegar Sai, sai, sai pra lá, você tá vivo, mas vou te matar Sai, sai, sai pra lá, coronavírus, você não vai me pegar Sai, sai, sai pra lá, você tá vivo, mas vou te matar Olha o corona, olha o corona, coronavírus, você não vai me pegar Olha o corona, olha o corona, o bicho tá vivo, mas vou te matar Olha o corona, olha o corona, coronavírus, você não vai me pegar Olha o corona, olha o corona, o bicho tá vivo, mas vou te matar Sou coronavírus, você é o vermelho Você é do mal, você é do mal, eu sou do bem Você veio pra matar, eu vim pra salvar Sai, sai, sai pra lá, coronavírus, você não vai me pegar Sai, sai, sai pra lá, você tá vivo, mas vou te matar Sai, sai, sai pra lá, coronavírus, você não vai me pegar Sai, sai, sai pra lá, sai, sai pra lá, você tá vivo, mas vou te matar Ei, sucesso, ei, sucesso, ei, sucesso, eu sou do Brasil e o mundo Ei, sucesso, pio, sucesso, galego do pancadão É isso mesmo, é? Ao vivo? E a cor, Oris. Para o Brasil e o mundo? Para o Brasil e o mundo. Quem queira contratar, Pio Sam, galego do pancadão, liga aqui para a Lindinha Poeta Veja-Flor, 1195-121-8914, que o Pio Sam faz aquele pancadão para você. Pensa num cara que canta e encanta no palco. É sucesso? 100% de presença no palco. É isso aí, gente linda. Obrigado pelo elogio. E valeu a galera do Piauí, a galera da Bahia, Ceará, de todos os países. Nossa Senhora do mundo. É isso aí. Volte sempre aqui. Deixe seu telefone de contato, tá? Meu telefone de contato é 9-69-5781-15. Ok, e abraço. Um abraço. Obrigada. Um abraço, gente linda. Agora eu vou estar mandando aqui um grande abraço para o Marconi Lopes, lá na cidade de Poeiras, no Ceará, distrito de Matriz, e para minha mãe lá no Crotá da Serra e família, né? Um grande abraço, gente linda do Crotá da Serra e todos os municípios de Poeira, Crotá da Serra, Sussuanha e São Benedito. Aquele abraço da lindinha foeta beija-flor. Agora eu vou estar trazendo aqui o cantor, o compositor, o pastor José Pereira. Vem aqui, José Pereira. Vem arrochar aqui no palco. É sucesso. Alô, gente linda do meu Brasil. A lindinha poeta beija-flor, diretamente aqui da Amaral TV, ao vivo para o Brasil e mundo. Um grande abraço aí para o grupo Novo Matriz FM, sempre ligada. Juliane Reis, aquele abraço. Daqui a pouquinho tem Juliana Almeida, Juliano Reis. E vem agora aqui o Zé Pereira. Zé Pereira está arrumando a chapinha, Zé Pereira. Vem aqui, Zé Pereira. Vem aqui no palco com o pessoal. Está te esperando. Um grande abraço, gente linda. Pode ligar o microfone. Deixa eu abrir para o céu. Eita, nós. Vem aqui, Zé Pereira. Zé Pereira aqui. Som agora foi. Alô, Zé Pereira. O pessoal está te esperando. Está arrumando a chapinha? É a chapinha. Rapaz, a chapinha do Zé Pereira chega a estar brilhando. É, isso aí. Agora vamos louvar, né? Vamos louvar a Deus, né? Tu segura lá para mim lá. Então, está bom. Segura sim. Já está gravando. Já está no ar. Só na caixa, Maestro. Segura, Zé Pereira. Deus abençoe a todos aí. Estou alegre por estar aqui nesta tarde linda, maravilhosa. Deus abençoe a todos aí. Você está desanimado, triste, angustiado, sem saber para onde ir. Não se esqueça da mão de Jesus Que foi curada por amor de ti. Não se esqueça da mão de Jesus Que foi curada por amor de ti. Meu Jesus, Ele está voltando Sua igreja, Ele vai levar Meu Jesus, Ele está voltando A sua igreja, Ele vai levar Então volta, hoje para Cristo Você que está afastado, desenganado Ele quer te salvar Então volta, hoje para Cristo Você que está afastado, desenganado Ele quer te salvar Ele quer te salvar Ele quer te salvar Deus seja louvado Deus seja louvado No céu e na terra Ô Zé Pereira É sucesso Glória a Deus Zé Pereira É sucesso Zé Pereira Glória a Deus, Senhor Pastor Pastor É No céu e na terra Operando Deus Quem impedirá Zé Deixa seu telefone De contato aí Enquanto ele deixa tudo ok É 992081398 Amém Amém Esse é meu contato Meu zap Você vai entrar em contato Está aí louvando e exaltando O nome de Santo Rei Jesus Amém Muito obrigada Zé por estar aqui comigo hoje Você sabe que você é muito sempre bem-vindo aqui na Amaral TV Glória a Deus por isso Confiança Você é uma pessoa muito querida Uma pessoa de respeito Que a gente gosta muito Você tem uma história E está sempre vindo aqui Nós ficamos muito felizes Aqui a família Amaral TV Estou muito alegre por estar aqui Com todos vocês Louvando e exaltando O nome de Santo Rei Jesus Amém Tudo certinho aí diretor? Então vamos de música Vamos de música Zé Pereira É sucesso Zé Pereira Mais um aí com o Zé Pereira, né? Pode falar, Zé Glória a Deus, amém? Música 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 Muitos se levantam 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 Querem ver meu filho Existe um Deus poderoso, tudo sabe, tudo vê Ele é que me dá força, para as batalhas vencer No Salmo de 91, Espírito está No Salmo de 91 Espírito está, mil cairão, ao meu lar 10 mil à direita, mas não vou me abalar Mil cairão, ao meu lar 10 mil à direita, mas não vou me abalar Ele é o leão, da tribo de Judá Ele é que me dá força, para as batalhas ganhar Ele é o leão, da tribo de Judá Ele é que me dá força, para as batalhas ganhar Os fiéis subirão, lá no céu irão louvar Os afastados ficarão, em tristeza irão chorar Os fiéis subirão, lá no céu irão louvar Os afastados ficarão, em tristeza irão chorar Jesus está voltando Jesus está voltando com você, está afastado Volta para o seu enquanto tempo O rematamento da igreja vai acontecer E vem adentrar aquele que está firme com Jesus Porque vai morar lá no céu de glória Deus seja louvado, Deus sai da terra Aleluia Glória a Deus Deus seja louvado Glórias Mais uma com Zé Pereira O som na caixa E vamos que vamos Fogo está caindo, caindo neste lugar Fogo é poderoso, fogo de Jeová Fogo está caindo, caindo neste lugar Fogo é poderoso, povo de Jeová O cego enxerga, vai ter que enxergar O mundo fala, vai ter que falar O sonho ouve, vai ter que escutar O coxo anda, vai ter que andar O seu nome é Jesus Ele quer te salvar O seu nome é Jesus Ele quer te salvar Fogo está caindo, caindo neste lugar Fogo está caindo, caindo neste lugar Fogo está caindo, caindo neste lugar Fogo é poderoso, povo de Jeová Segura aí, irmão Balança tudo, meu amigo Vamos jogar a poeira aí Esse é o forró No destino de Jesus Cristo Oh, Jesus, tu é bom demais Vamos lá, irmão Pula do safado, eu vi Foi pra arregaçar aí, amor Fogo está caindo, neste lugar Fogo está caindo, neste lugar Fogo está caindo, neste lugar Fogo é poderoso, povo de Jeová Aí, meu irmão O cego enxerga O paralítico anda Se cedeu no negócio Você crê? Ei, que alegre aí, rapaz Pula no pé só aí Isso aí Jesus é bom Ele é alegria Esse é o forró No destino de Jesus Cristo Segura aí Rangue-se a sua fone, irmão Puxa a bicha Vai lá e pra cá Glória a Deus e aleluia Amém, Zé Pereira Mais uma com Zé Pereira Diretamente da Amaral TV Ao vivo para o Brasil e o mundo Vem você também de voltar Corrida com essa beija-flor Eu estou apaixonado Por Jesus Cristo Meu salvador Ele foi Crucificado Ao terceiro dia Ressuscitou Vem É cada dor A Jesus Se entregar Quanto Jesus voltar Com Ele Para o céu Subirá Ei, é Eu sou o Senhor Apaixonado Por Jesus Cristo Meu salvador Ele é Ele foi Crucificado Ao terceiro dia Ressuscitou Ei, é Vem Pecador A Jesus Se entregar Quando Jesus voltar Com Ele Para o céu Subirá Ei, é Oh, glória a Deus Amém É sucesso Cantor Compositor E o pastor José Pereira É sucesso Essa mexe Essa dói Ae Eita Senhor Essa quebra Tudo mesmo Essa é a história do homem Céu 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 do Senhor Foi real Eu era Um homem triste demais Não tinha alguém Que eu pudesse amar Eu era Um homem triste demais Não tinha alguém Que eu pudesse amar Orando a Deus Vejo o que aconteceu Surgiu em minha vida Uma serva de Deus Ficamos juntos Resolvemos Resolvemos Casar Tivemos Filhos Para nos Alegrar Ficamos Juntos Resolvemos Casar Tivemos Filhos Para nos Alegrar De repente Resolvemos Viajar Encontrar Nossos Parentes Em outro Lugar Naquela Casa Todos Se Alegramos E A Deus Louvamos Naquele Lugar De repente Meu bem Me abraçou Disse Estou partindo Para o Salvador De repente Meu bem Me abraçou Disse Estou partindo Para o Salvador Vai Meu amor Vai Para o Salvador Vai Meu amor Vai Para o Salvador Breve Nós Vamos Se Encontrar Vamos Ficar Juntinho Naquele Santo Lugar Breve Nós Vamos Se Encontrar Vamos Ficar Juntinho Daquele Santo Lugar Vai Meu amor Vai Para o Salvador Oh Glória Oh Sucesso Deus Seja Louvado Amém Segura Minha Ré Sete Quebra É Tom Opa O amor É Infinito E Ninguém Pode Acabar O amor É Muito Lindo Quando a gente Sabe Amar O amor É Muito Forte Mais De que Uma rocha Dura De Quebrar O amor Do nosso Deus Veio a este Mundo Para nos Alegrar O amor De Jesus Cristo Morrendo Na cruz Para nos Salvar Venha Como Estai Se vir a Jesus Aprender Amar Venha Como Estai Se vir a Jesus Para Te salvar Essa Mexe Com tudo Meu filho Essa É O amor É lindo É lindo É lindo Eita Meu Deus O amor É infinito E ninguém Pode Acabar O amor É muito Lindo Quando a gente Sabe Amar O amor É muito Forte Mais do que Uma rocha Dura De Quebrar O amor Do nosso Deus Venha a este Mundo Para nos Alegrar O amor E Jesus Cristo Morrendo Na cruz Para nos Salvar Venha Como Estai Se vir a Jesus Aprender Amar Venha Como Estai Se vir a Jesus Para te Salvar É sucesso É sucesso É sucesso Linda Maravilhosa Louvando E exaltando O rei da glória Amém Amém A bíblia fala Que Deus habita No meio de louvor Está conosco aqui E eu creio Que todo mundo Vai ser abençoado Os que estão assistindo Os que vão assistir Porque Deus É fiel Para fazer milagre Acontecer Eu creio em milagre Ainda Aleluia Deus é fiel Eu creio Muito em Deus Glória Minha amiga Telefone 011 99208 1398 Amém É meu zap Entre em contato Estarei louvando E exaltando O nome santo Do rei Jesus Amém Amém 1195 1218914 Chama o Zé Pereira Aqui com lindinha Poeta Beija Porque esse cara É sucesso É só alegria Só é ligar 9 É 11 011 99208 1398 Amém Ligou Zé Pereira chegou É Glória Muito obrigada Amém Obrigado pela sua presença Amém Quero mandar um abraço Especial aqui Para a dona Maura Dona Maura Lá na cidade De Catunda E família Alô gente linda Do grupo Pronalto FM Coité Na celo A todos vocês Aquele beijão No coração de vocês De 0 a 100 Para não ficar Sem ninguém Sem aquela Praça Da lindinha Poeta Beija flor Alô Clê de Silva Agora Está lá no programa Na rádio FM Coité 104.9 Essa aí Gente linda Liga lá E pede aquela música Caclê de Silva Caclê de Silva É uma grande profissional Na rádio Planalto FM Planalto FM Coité Que é sucesso Alô gente linda do meu Brasil Agora eu vou estar chamando aqui Aqui no Para cantar Mas ele está lá em casa No sofá Na casa dele Eu vou estar chamando aqui O Juliano Reis Vai estar tocando aqui Aquela música do Juliano Reis Que todo mundo gosta É sucesso É divulgações Lindinha poeta Beija flor Amaral TV O que é bom pra mim É melhor pra você É sucesso O meu coração Pede pra ficar O seu coração Pede pra voltar O meu coração Pede pra ficar O seu coração Pede pra voltar Mês que vai ver Não consigo entender Coração pra mais Coração pra cá Só amar você Coração pra lá Coração pra cá Só amar você Assim foi a noite inteira Até o dia amanhecer Esta garruxinha Ficou na história Do bem querer Quero ver a garruxada Dançando um shot Pra galer Este bailebão Vai ter um dia amanhecer Quero ver a garruxada Dançando um shot Tomando um chimarrão Este bailebão Vai ter um dia amanhecer Quero ver a garruxada Dançando um shot Tomando um chimarrão É a gente vai ver a garruxada Coração pra lá Coração pra lá Coração pra cá Só amar você Coração pra lá Coração pra cá Só amar você Coração pra lá Assim foi a noite inteira Até o dia amanhecer Esta garruxinha O meu coração O meu coração Pede pra ficar O seu coração Pede pra voltar O meu coração Pede pra ficar O seu coração Pede pra voltar Neste bailebão Não consigo entender Coração pra lá Coração pra cá Só amar você Coração pra lá Coração pra cá Só amar você Assim foi a noite inteira Até o dia amanhecer Assim foi a noite inteira Até o dia amanhecer Assim foi a noite inteira Até o dia amanhecer O sucesso Mais uma com Juliano Reis Pare mais um pouco Pensa em mim Me dá mais uma chance O meu coração Pensa em mim Já não é O meu grande Hoje eu vejo um brilho Em seu olhar O meu coração Não quer ficar E me tira o sono Eu aqui sozinho Na madrugada fria E você sofrendo De noite e de dia Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te entender É assim O meu coração Brigando por você Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer É assim É assim Eu amo você Ai, mais um pouco Pensa em mim Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Eu não consigo te esquecer 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 É assim O meu coração Brigando por você Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer É assim É assim É assim É assim Eu amo você Oh, sucesso! Quem queira contratar o Juliano Reis para estar fazendo aquele show para você 11963720901 11951218914 Fala aqui com a lindinha poeta Beija-flor, que ela leva e fica bom até você Quer sucesso? Agora vai estar vindo aqui diretamente de Baruí para a divulgação da lindinha poeta Beija-flor ao vivo, diretamente da Marau TV Está lá no sofá Só aguardando tocar a música dele aqui O cantor, compositor Zé Nilson É sucesso! Um grande abraço, Zé Nilson da lindinha poeta Beija-flor É sucesso! É sucesso! É sucesso da nova matriz FM Oitenta e sete ponto nove É divulgações lindinha poeta Beija-flor Ao vivo para o Brasil e o mundo A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Voz de novo Voz de novo por meus braços E esqueça o que aconteceu Eu já estou pagando Eu já estou pagando Um castigo que você me deu Sinto muito Sinto muito a sua falta Nunca deixei de te amar A separação A separação Nossa foi um erro E eu só estou querendo acertar A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém É sucesso Para o Brasil e o mundo Cláudio, compositor, Zé Gilson Amaral TV O que é bom pra mim É melhor pra você É sucesso Eu sei que eu fui errado Por ter falado assim com você No dia do acontecido Na hora eu falei sem querer Você tem um gênio forte Eu também não fico atrás Vamos tentar esquecer o passado E dessa vez vamos viver em paz A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém É sucesso É sucesso É divulgações Lindinha poeta beija-flor Para o Brasil e o mundo É divulgações Lindinha poeta É sucesso É sucesso E quem queira divulgar Zé Nilson Grande cantor, compositor Tem um trabalho sensacional Diretamente da cidade de Barueri Aqui divulgando Lindinha poeta beija-flor É só estar ligando 11-9-5-9-4-1-9-3-28 Ou 11-9-5-1-2-1-8-9-14 Chama a Zé Nilson Que a lindinha leva até você Que aqui só toca sucesso Alexandre, e agora? Eita, tem que ir aí Tem que ir aí É sucesso, gente linda Programa ao vivo Oh, nós É sucesso para o Brasil e o mundo Agora eu vou estar chamando Diretamente da cidade de Monte Santo Vou estar chamando Juliana Almeida Canta para nós, meu patrão Aqui só toca sucesso Alô, Juliana Almeida Aquele abraço da Lindinha poeta beija-flor E quem queira contratar a Juliana Almeida Ligue para a Lindinha poeta beija-flor 11-9-5-1-2-1-8-9-14 E chama a Juliana Almeida Segura, meu patrão Ô, meu raqueiro Essa é pra tocar nos paredões, viu? RM Gravações Tamo junto, tamo junto, meu patrão E quando eu chego na balada Pra não ficar sozinho Chego na morena Chego na novinha Chego na coroa Chego na novinha Se der bobeira Eu chego na velhinha Quando eu chego na balada Pra não ficar sozinho Chego na morena Chego na novinha Chego na coroa Chego na velhinha Se der bobeira Eu chego na novinha Se toca a pisada, eu piso no piseiro e se toca a rocha Eu quebro o riozinho, se toca a pisada Eu piso no piseiro e se toca a rocha Quebro o riozinho, faço tudo isso, mas não tem jeito não No fim do baile, banheço sozinho Faço tudo isso, mas não tem jeito não No fim do baile, banheço sozinho Coragem eu tenho, mas não tenho sorte Coragem eu tenho, só não tenho sorte Coragem eu tenho, mas não tenho sorte Coragem eu tenho, só não tenho sorte Coragem eu tenho, mas não tenho sorte Coragem eu tenho, só não tenho sorte Coragem eu tenho, só não tenho sorte Coragem eu tenho, só não tenho sorte Essa é a senhora Isso é Juliana Almeida, repertório atualizado É pra tocar nos paredões, viu? É da pisada, não vem? É, um abraço pra meu parceiro, Jamie Show E quando eu chego na balada, pra não ficar sozinho Chego na morena, chego na loirinha Chego na coroa, chego na novinha Se der bobeira, eu chego na velhinha Quando eu chego na balada, pra não ficar sozinho Chego na morena, chego na loirinha Chego na coroa, chego na novinha Se der bobeira, eu chego na velhinha E se toca a pisada, eu piso no pisele e se toca a rocha Quebro o miudinho e se toca a pisada Eu piso no pisele e se toca a rocha Eu quebro o miudinho, faço tudo isso, mas não tem jeito não No fim do baile, amanheço sozinho Faço tudo isso, mas não tem jeito não No fim do baile, amanheço sozinho Coragem eu tenho, só não tenho sorte Coragem eu tenho, mas não tenho sorte Coragem eu tenho, mas não tenho sorte Coragem eu tenho, só não tenho sorte Coragem eu tenho, só não tenho sorte Coragem eu tenho, mas não tenho sorte Coragem eu tenho, mas não tenho sorte Coragem eu tenho, mas não tenho sorte É sucesso! Uou! Juliano! Isso é Juliano Almeida, é território novo Respeite o velho E os nossos contatos para shows É o 7599-650915 É só chamar o véi Obrigado Juliana Almeida Muito obrigado pela audiência De todos vocês aí na Bahia E todos vocês que estão assistindo Curtindo o meu trabalho ao vivo Diretamente da Amaral TV Para o Brasil e o mundo Agora eu vou estar chamando Um grande cantor Compositor Gente linda demais Eu vou estar chamando Aqui Laerto Siqueira Da cidade de Bodacó, Pernambuco Arrocha meu filho Que aqui só toca sucesso Alô Estrela que brilha Se é a estrela que brilha O caminho aonde eu passar Se é o amor mais bonito Eu quero meu bem para amar Meus olhos, meu bem, são tão lindos Que iluminam o meu coração Sem você tudo é tão triste Eu te amo com toda a paixão Sem você tudo é tão triste Eu te amo com toda a paixão Tenha medo Tenha medo Tenham medo Tenham medo Tenham medo De ficar sem o seu amor Eu não quero, meu bem, te perder Porque sem você Sei que vou sofrer Tenham medo, meu bem Tenham medo De ficar sem o seu amor Eu não quero o meu bem te perder Porque sem você sei que vou sofrer Daerto, se queira, o fenômeno do prega DJ Reinaldo, remixes, produções e eventos Você é a estrela que brilha O caminho aonde eu passar Você é o amor mais bonito Que eu quero meu bem para amar Meus olhos, meu bem, são tão lindos Que iluminam o meu coração Sem você tudo é tão triste Eu te amo com toda paixão Sem você tudo é tão triste Eu te amo com toda paixão Tenho medo, meu bem, tenho medo De ficar sem o seu amor Eu não quero o meu bem te perder Porque sem você sei que vou sofrer Tenho medo, meu bem, tenho medo De ficar sem o seu amor Eu não quero o meu bem te perder Porque sem você sei que vou sofrer O sucesso, grande abraço Laerto Siqueira Quem queira contratar Laerto Siqueira É só estar chamando 879927 8209 E está chamando Laerto Siqueira Que é sucesso, né? No Brasil e no mundo Esse cara canta e encanta Grande abraço, grande compositor Aqui, mandando aquele Grande abraço aqui Para o DJ Reinaldo Remix Lá na cidade de Santa Maria Na Vitória, na Bahia Para o Eri Von Senna E Joaquim de Santana Grande Dois Compositores Cantores Sensacional A cantora, compositora A Darlendes Rezende Que está na minha live Meu, muito obrigado A cantora mineira Que canta e encanta O Brasil e o mundo Além de Duarte Lá na cidade De Francisco Betrão No Paraná Aquele abraço Minhas amigas Você que não esteja No meu WhatsApp Pode estar chamando A lindinha poeta Beija-flor Vocês que estão Seu contato Pode estar chamando Que eu vou falar com vocês Tá bom, gente? Um grande abraço aqui Também muito especial Uma grande amiga Que eu tenho Uma consideração Muito Um abraço para você E o Valubis Que é a dona Franca Aquele abraço Para a lindinha poeta Beija-flor E toda a minha família Que está me assistindo Lá no Curata da Serra Um grande abraço Eu amo todos vocês Obrigado pela sua audiência Aqui assistindo o programa Vem você também Com a lindinha poeta Beija-flor Um abraço especial também Para a doutora Helena Gonçalves E o Fábio Mendes São os diretores Da TV CDK Brasil E da Rádio CDK Miuski Que sucesso Gente linda Um abraço especial A todos vocês Que curtem o trabalho Da lindinha poeta Beija-flor Juliano Reis Juliana Almeida A todos vocês Que estão divulgando Que a lindinha poeta O Zé Nilson A Zenad A flechinha do forró A Roseli Fulaneto A Roseli Fulaneto A todos vocês Aquele abraço A Nilzinha A Zé dos Passos A Andrandina Guerreira Do forró E muito mais Amigos e amigas A lindinha poeta Beija-flor Um grande abraço Para a cantora Compositora Anaí 10 Esteve aqui na Amaral Mas não pôde cantar Aqui no programa Da lindinha Mas beleza Outro dia Anaí volta E é sucesso Eu quero falar aqui Uma coisa para vocês Gente Que a gente está No carnaval A gente está Nesses dias De carnaval Que vocês Se cuidem Se cuidem Cuidem do amigo Que sair Para brincar Vão com cautela Quero mandar também Este recadinho Para o meu filho Gabriel E o meu filho Daniel Vocês se cuidem Cuidem dos amigos Que estão junto De vocês O babado é louco E o processo é lento Eu amo vocês Grande abraço Aqui especial Para a dona Iracida Lá no Crata da Serra E família Então agora Eu vou estar Chamando aqui Diretamente De Aparecida de Goiânia Vou estar chamando aqui João Marcos e Rangel Para estar cantando bonito Canta e encanta João Marcos e Rangel Um grande abraço Para vocês É divulgações Lindinha Praia Beija Pro Eu estou apaixonado Já não sei o que fazer Naveguei na internet A procura de você Fiz um site com seu nome Fiz um site com seu nome Paixão Paixão em mim Eu te quero o tempo todo Por favor volte pra mim Não vá Não dá Viver sem você não dá Não vá Não vá Não dá Viver sem você não dá Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Já não sei o que fazer Naveguei na internet A procura de você A procura de você Está difícil pra viver sem você Está difícil pra viver sem você Está difícil pra viver sem você É sucesso! João Marcos e Rangel, mais uma com João Marcos e Rangel. Diretamente de Aparecida de Goiânia para o Brasil e o Mundo. É com vocês, meninos. Canta e encanta. João Marcos e Rangel, é divulgações, lindinha, poeta, beija-flor. Ao vivo e diretamente da Amaral TV para o Brasil e o Mundo. Esses meninos fazem o maior show lá em Goiás. Em Goiás, é sucesso! Falou, gente linda do meu Brasil, é lindinha, poeta, beija-flor. Aqui nessa tarde de carnaval, sábado quente aqui em São Paulo. E todo mundo só na ponta do pé, no meio da rua. E aquela gelada que eu não tomo. Mas quando eu sair daqui, sabe o que eu vou tomar? Uma garrafa d'água. Estou com sede, meu filho. Mandando um abraço aqui especial para a guerreira do forró. E a todo o pessoalzão lá de Limeira. Alô, Maria Pereira, aquele abraço. Dona Maura, lá na cidade de Catum. Daquele abraço da lindinha, poeta, beija-flor. Cleide Silva, né? Agora é com o seu programa aí, na Planalto FM 104.9. Planalto FM, coitê. Essa aí, mais um aqui com o João Marcos e o Rangel. Que é sucesso. Oi? Essa é a série. O que é bom pra mim, é melhor pra você. Agora vem a nova onda, que anda de Peugeot. Quando eu não tinha nada, aí eu voltava de a pé. Pode não voltava de ônibus, pois pisava em meus pés. Agora que é pequeno, eu tô velho e fiquei chique. Ainda vem a mulherada, me chama de Brad Pitt. Não para, não para, não para não. A nova onda é andar de Peugeot. Não para, não para, não para, não para de certo. Essa levada é João Marcos e Rangel. Não para, não para, não para, não para não. A nova onda é andar de Peugeot. Não para, não para, não para de certo. Essa levada é João Marcos e Rangel. A violina está quebrada, a dor de ron já atolou. O Camaro, o Camaro, o Camaro, o Camaro Amarelo. Estourou o motor, a luz de ron sumiu. Mas o que encabotou, agora vem a nova onda. Que anda de Peugeot. Quando eu não tinha nada, aí eu voltava de a pé. Pode não voltava de ônibus, pois pisava em meus pés. Agora que eu me queiria, eu tô perto e fiquei chique. Ainda vem a mulherada, me chama de Red Beat. Não para, não para, não para não. A nova onda é andar de Peugeot. Não para, não para, não para de certo. Essa levada é João Marcos e Rangel. Não para, não para, não para não. A nova onda é andar de Peugeot. Não para, não para, não para de certo. A nova onda é João Marcos e Rangel. Vô, sucesso! Vô, nós! Um abraço para o João Marcos e Rangel e família aí na cidade de Aparecida de Goiânia. Um abraço para a Lindinha, Peugeot, beija-flor. Estamos divulgando aqui esse moço, que é só alegria no Brasil e no mundo. E quem queira contratar João Marcos e Rangel, liga para a Lindinha. 11, 95, 1, 2, 1, 8, 9, 14. Chama aí, João Marcos e Rangel, que a Lindinha leva até você esses moços. Que é sucesso, obrigada. Agora, eu vou estar chamando aqui essa menina que canta e encanta. Alô, Viviane. Eu estou chamando aqui no palco para cantar e encantar, diretamente de Minas Gerais, que já fez sucesso lá em Limeira. Está chamando essa menina que canta e encanta o Brasil e o mundo. Pela segunda vez, aqui na Baral TV, vou estar chamando Viviane Florenço. É sucesso. Está vindo, está vindo. Está arrumando a chapinha. Está arrumando a chapinha. Ela é igual o Zé Pereira, sabe? É igual o Zé Pereira. Esse Zé Pereira dá um trabalho aqui, esse pastor, quando ele vem, que ele só entra no palco com a chapinha brilhando, sabe? Não é fraco, não. Mas é assim mesmo. É sucesso. Alô, meu Brasil. Está vindo a Viviane. A Viviane. Vem aqui, menina. Mais uma vez, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez. Vamos cantar e encantar para o Brasil e o mundo? Bora. Viviane Florenço. É divulgações, lindinha, correta, deixa a flor. Seja bem-vinda mais uma vez. Não tem sido fácil o teu viver. Os teus inimigos já disseram que não irás vencer. Sei que em todas as vezes que a Deus te prostrou, lágrimas em teu rosto. Você não viu mais um anjo. As tuas lágrimas com o teu rosto. As tuas lágrimas com o teu rosto. Já chega de tanto chorar. Já chega de tanto chorar. De tanto se lamentar. Chega que a tua vitória. Deus vai te ouvir. Deus vai te pecar. Já chega desse exemplo. Te tanto chorar. Te amo. Te amo. Te amo. Senhor, em todas as vezes que a Deus te prostrou Lágrimas em teu rosto Você não viu mais o anjo As tuas lágrimas correram E como líquido precioso Leva aí a trono de Deus Já chega de decepção Já chega de desilusão Já chega de desilusão Em noites mal, no domingo Já chega de desilusão De tanto se lamentar Já chega de desilusão Deus vai te entregar Já chega de desilusão Já chega de tanto se lamentar Já chega de desilusão 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 Um novo vencedor Já chega de desilusão De desilusão Já chega de desilusão Aleluia, né? Que maravilha, Viviane Parabéns pelo seu trabalho Canta, encanta o Brasil e o mundo, né? Glória a Deus Eu quero que você mande um abraço Aí, deixe seu telefone de contato Então, o meu telefone de contato é 119-8608-9136 Quem quiser contratar Eu faço eventos Eu vou em eventos Igrejas Faço shows E estou iniciando a minha carreira agora E que Deus abençoe cada um de vocês Que está aí do outro lado Quero dizer que Nem tudo está perdido Aquilo que você acredita Aquilo que você coloca a sua fé em ação Tudo aquilo Que está impossível para você Neste momento Se você acreditar, confiar Naquele que tudo pode Naquele que tudo faz Naquele que acredita Que crê no nome dele Jesus de Nazaré Ele pode todas as coisas Você pode com ele Se você estiver com ele Você pode todas as coisas Que a Bíblia diz que Tudo posso naquele que me fortalece E ele está te fortalecendo hoje Em nome de Jesus Amém É certeza isso Pode ter certeza Pode ter fé em Deus Em Jesus de Nazaré Que é sério Então, muito obrigada Viviane Olha só como hoje você está Olha só quem veio conhecer você O pastor José Pereira Que Deus te abençoe, Viviane Tudo de bom para você Obrigada Deus abençoe pela oportunidade Por esse momento especial De estar fazendo algo divino Algo abençoado por Deus E entrando na casa Na vida das pessoas Que estão aí do outro lado Com um toque diferenciado Do Espírito Santo Amém Amém Muito obrigada Obrigada a você É isso aí Gente linda do meu Brasil Quem queira contratar Viviane Florença Está ligando aqui Falinha Poeta Beija Flor A produção da Amaral TV 1194 1195 1218914 Chama essa menina Para fazer Animar a sua igreja Animar os irmãos Que essa menina canta Está com talento Está aí com trabalho Então a gente está Divulgando ela aqui Pedindo ajuda E ajuda Essa menina Por favor Está bom Um grande abraço Muito obrigada Maria Pereira Por você ajudar Está bom A Maria Pereira Que também É do Ministério Da Igreja Um grande abraço Maria Pereira Que Deus te abençoe Minha amiga É isso aí Gente linda Agora eu vou estar Cantando aqui Uma música Muito especial Paz Mamãe A homenagem Já estou trabalhando Aqui a música Do Dia das Mães Que eu fiz Com muito amor Com muito carinho Solta aí A número 12 Meu patrão Alô DJ É sucesso Lindinha poeta Beija-flor Mãe Mãe Vem aqui Que eu já voltei Quanto tempo Que eu passei Que eu fiquei Longe de ti Mãe Toma esse jarro de flor Que eu preparei Com amor Que comigo viajou Mãe Mãe Você é meu ponto mil Minha grande fortaleza Pedacinho do Brasil Mãe Você é meu ponto mil Minha grande fortaleza Pedacinho do meu Brasil Lindinha Poeta beija-flor Poeta beija-flor Mãe Vem aqui Que eu já voltei Quanto tempo Que eu passei Que eu fiquei Longe de ti Mãe Toma esse jarro de flor Que eu preparei Com amor Que comigo viajou Mãe Mãe Você é meu ponto mil Minha grande fortaleza Pedacinho do Brasil Mãe Você é meu ponto mil Minha grande fortaleza Pedacinho do Brasil Pra todas as mamães Especial do dia das mães Que todas mamães São abençoadas Por Deus Lindinha Poeta beija-flor Poeta beija-flor Alô, gente linda do Brasil Agora é Lindinha Poeta beija-flor Vem lá, mamachinho Cabelo curta beija-flor Cortado e pintado A sua mini saia Está toda embolcada Cabelo curtinho Cortado e pintado Sua mini saia Está toda embolcada Sapato e ousinha E brusinha de tigrão Sapato, salto alto Corvinho de violão Sapato, ousinha E brusinha de tigrão Sapato, salto alto E corvinho de violão É desse carnaval Essa alegria Alô, meu Brasil Essa alegria Com Lindinha Poeta beija-flor Cabelo curtinho Cortado e pintado A sua mini saia Está toda embolcada Cabelo curtinho Cortado e pintado Sua mini saia Está toda embolcada Sapato, ousinha E brusinha de tigrão Sapato, salto alto Corvinho de violão Sapato, ousinha E brusinha de tigrão Sapato, salto alto E corvinho de violão Alô, louca de alegria Botando pra cadar Alô, vaga Essa é a sua Para, meu Brasil Aquele dia Poeta beija-flor É carnaval É alegria Cabelo curtinho Cortado e pintado A sua mini saia Está toda embolcada Cabelo curtinho Cortado e pintado Sua mini saia Está toda embolcada Sapato, ousinha E brusinha de tigrão Sapato, salto alto Corvinho de violão Sapato, ousinha E brusinha de tigrão Sapato, salto alto E corvinho de tigrão E corvinho de violão Essa é a sua Um travesseiro gelado Um outro molhado Que tanto chorar Sentimento me dizia O coração respondia Não tenho ninguém Para você amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Saudades que foi Levou meu amor A saudade voltou Mas o meu amor ficou Saudades que vai Saudade vai e vem Mas o meu coração Um pote e duas E meu bem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Uma cama tão fria Um travesseiro gelado Um outro molhado Que tanto chorar Sentimento me dizia O coração respondia Não tenho ninguém Para você amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Saudades que foi Levou meu amor A saudade voltou Mas o meu amor ficou Saudades que vai Saudade vai e vem Mas o meu coração Continua sem meu bem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Andam dizendo que eu estou bebendo demais Uma coisa dessa com a dama não se faz Não posso negar que da cachaça eu tô fã Só tomo uma garrafa de piso pela manhã Não posso negar que da cachaça eu tô fã Só tomo uma dose com limão pela manhã Andam dizendo que eu estou bebendo demais Uma coisa dessa com a dama não se faz Não posso negar que da cachaça eu tô fã Só tomo uma garrafa de piso pela manhã Não posso negar que da cachaça eu tô fã Só tomo uma dose com limão pela manhã Alô gente linda do meu Brasil Cachaça não bebo mais Depois do meio dia cachaça não bebo mais É só uma cervejinha e outras coisas a mais Depois do meio dia cachaça não bebo mais É só uma cervejinha e outras coisas a mais Andam dizendo que eu estou bebendo demais Uma coisa dessa com a dama não se faz Não posso negar que da cachaça eu tô fã Só tomo uma dose com limão pela manhã Andam dizendo que eu estou bebendo demais Uma coisa dessa com a dama não se faz Não posso negar que da cachaça eu tô fã Só tomo uma garrafa de piso pela manhã Alexandre, põe a quarta aí pra mim Minha mãe, enfermeira, o meu pai é um doutor O meu tio, o engenheiro, o meu irmão, o professor Eu sou a poeta, poeta do amor Eu sou a poeta, poeta, beija-flor Minha mãe, enfermeira, o meu pai é um doutor O meu tio, o engenheiro, o meu irmão, o professor Eu sou a poeta, poeta do amor Eu sou a poeta, poeta, beija-flor Minha mãe, enfermeira, 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 beija-flor Mamãe, cadê o Tata? Mamãe, cadê o Tata? Tata, ele foi pra rua O Tata foi galinha Mamãe, cadê o Tata? Mamãe, cadê o Tata? Tata, ele foi pra rua O Tata foi galinha Tata, ele é fogado Não tem mais o que inventar Tata, eu sou todinho Meu chão de maracujá Mamãe, cadê o Tata? Mamãe, cadê o Tata? Tata, ele foi pra rua O Tata foi galinha Tata foi galinha O atal, galinha, cor Eu falo das galinhas As que faz cocó e cor Cor, cocó e cor Cor, cocó e cor Cor, cocó e cor As galinhas são carijó Cor, cocó e cor Cor, cocó e cor Cor, cocó e cor As galinhas são carijó Mamãe, cadê o Tata? Mamãe, cadê o Tata? Tata, ele foi pra rua O Tata foi galinha Tata foi galinha O atal, galinha, cor Eu falo das galinhas As que faz cocó e cor Mamãe, cadê o Tata? Mamãe, cadê o Tata? Tata, ele foi pra rua O Tata foi galinha Tata, ele é fogado Não tem mais o que inventar Tata, o Tata foi galinha O meu xampu de maracujá Cor, cocó e cor Cor, cocó e cor Cor, cocó e cor As galinhas são carijó Cor, cocó e cor Cor, cocó e cor Cor, cocó e cor As galinhas são carijó Cor, cocó e cor Essa noite eu dormindo Sonhando com você Foi uma nova noite Uma noite de prazer Passei a noite inteira Sonhando com você A noite se passou Não pude perceber Agora meu amor Só vou encontrar você Essa noite eu dormindo Sonhando com você Foi uma nova noite Uma noite de prazer Passei a noite inteira Sonhando com você A noite se passou Eu não pude perceber Agora meu amor Só vou encontrar você Tenho um coração Novinho, zero, zero Pra você Você vai gostar Vai até me agradecer Deste coração zerado Que eu tenho pra você Você vai gostar Você vai gostar Amanhã até me agradecer Deste coração zerado Que eu tenho pra você Ero, ro-é-lo, ro-é-lo Ero ai, do rio Ero, ro-é-lo, ro-é-lo Ai, do rio Alô, alô, alô Alô, alô, amor Alô, alô, alô Essa noite eu dormindo sonhando com você Foi uma boa noite, uma noite de prazer Passei a noite inteira sonhando com você A noite se passou, eu não pude perceber Agora, meu amor, só falta encontrar você Essa noite eu dormindo sonhando com você Foi uma boa noite, uma noite de prazer Passei a noite inteira sonhando com você A noite se passou, eu não pude perceber Agora, meu amor, só falta encontrar você Tem um coração novinho, zero, zero pra você Você vai gostar, vai até me agradecer Deste coração zerado que eu tenho pra você Você vai gostar, vai até me agradecer Deste coração zerado que eu tenho pra você Relô, 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 ai novinho Relô, 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 ai novinho Alô, 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 alô Tira aí Alô, gente É pra ele Alô, gente linda do meu Brasil Vou estar chamando mais uma vez aqui Pra estar no palco com a lindinha O pastor José Pereira Vem aqui, José Pereira Canta mais, canta mais Canta mais aqui pro povo Canta mais, louva a Deus E vamos que vamos Vamos na lua Eu tinha muitos amigos Eles não tinham coração Eu tinha muitos amigos Me deixaram na mão Encontrei um verdadeiro amigo Esse tem coração O seu nome é Jesus Cristo E morreu pra me dar salvação Eu vivia em porta de bares Bebendo com a garrafa na mão Eu vivia em porta de bares Bebendo com a garrafa na mão Jesus Cristo me libertou-me Hoje tenho a salvação Jesus Cristo me libertou-me Hoje tenho a salvação Hoje tenho a salvação Você que se encontra, amigo Nessa situação Aceite a Jesus Cristo Ele garante a salvação Você que se encontra, amigo Você que se encontra, amigo Nessa situação Aceite a Jesus Cristo Ele garante a salvação Eu tinha muitos amigos Eles não tinham coração Eu tinha muitos amigos Me deixaram na mão Encontrei um verdadeiro amigo Esse tem coração O seu nome é Jesus Cristo Que morreu pra me dar salvação Eu vivia em porta de bares Bebendo com a garrafa na mão Eu vivia em porta de bares Bebendo com a garrafa na mão Jesus Cristo me libertou-me Hoje tenho a salvação Jesus Cristo me libertou-me Jesus Cristo me libertou-me Hoje tenho a salvação Jesus Cristo me libertou-me Você que se encontra, amigo Nessa situação Aceite a Jesus Cristo Ele garante a salvação Ele garante a salvação Ele garante a salvação Oh! Tá sabendo atrapar tudo, cara Alexandre, agora vou colocar nova Ainda, lindinha, pra andar se tá encerrando Muito obrigado, meu Brasil Obrigada pela sua audiência Obrigada a todos vocês, cantores A Pereira, grande pastor, compositor Muito obrigado Obrigada o Pio Sam O Galego do Pancadão, a cantora Viviane Florencio Muito obrigado, meu Brasil Eu sou o rei Você é a rainha Eu sou o sol Você é a turinha Eu sou o zanzão E você é a beirinha Eu sou o canado Você é a coleirinha Eu sou o vinho Você é o homem da flor Eu sou o carinho E você é o amor Eu o jardim Você é o homem da flor Eu o jardim E você é o homem da flor Eu o jardim E você é o homem da flor E você é o homem da flor Você é o amor E você é o amor Você é o amor E você é o amor Eu sou o rio E você é o amor Eu sou o carinho, e você o amor Eu o jardim, você o beija-flor Eu sou o jardim, e você o beija-flor Eu sou o jardim, e você o beija-flor Obrigado, meu Brasil, mais uma vez, muito obrigado, Alexandre, a produção E o meu avaral, aquele abraço, meu Brasil, obrigado pela sua audiência E você também, com lindinha, poeta, beija-flor Lindinha, poeta, beija-flor Minha amiga Olha eu aqui Daí sua, tem que falar a verdade E você também, com lindinha, poeta, beija-flor 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 Obrigado.